E aí vamos, só sabe o quanto eu queria, não senti mais nada Alô amigos, nós somos do Trio Canarins, nós somos do Rio Grande do Sul Estamos aqui na VF Produtora para convidar toda gauchada e todo o país, hein? Para assistir uma super live das nossas amigas Leide e Laura Nessa segunda-feira, às 18 horas, via Facebook, né? Você pode assistir Leide e Laura no Face ou no YouTube, Leide e Laura Oficial Não fique de fora, hein? Vale a pena, porque são as gargantas de ouro As vozes mais lindas que já vimos, um dueto especial, hein? E vai sair modão assim também, hein? 11 de maio, às 18 horas Valeu!